Música Acabou nossos dias aqui em Miami Na verdade foi praticamente 48 horas Já fizemos o check out do hotel E o hotel ele cobra uma espécie de taxa de turismo Que inclui tipo internet, acesso a computador, impressão E um trânsito para o aeroporto, um translado É esse trânsito que a gente vai pegar agora Deve demorar cerca de 30, 40 minutos para a gente chegar no aeroporto de Miami E de lá eu explico qual o planejamento para vocês Música Algumas coisas que eu preciso fazer aqui no aeroporto antes de embarcar Mas primeiro as prioridades Vamos fazer o check-in Nós vamos pegar voos separados, tá gente A gente tem destinos diferentes dessa vez Nossas viagens juntos vão agora tomar uma pausa A partir de agora eu continuo solo Bem tranquilo o aeroporto Pensei que ia estar mais movimentado Vou estar viajando com a TAP hoje Vai ser de Miami a Lisboa Pouco mais de 8 horas de voo Então eu chego amanhã de manhã cedo em Lisboa Eu chequei a opção de fazer o check-in online Porque eu queria muito escolher o meu assento Hoje em dia não faz muita diferença fazer o check-in online Porque eu tenho mala para despachar Mas eu queria pelo menos escolher um assento legal Para evitar eu ficar no meio de duas pessoas Como foi no meu voo para Orlando Mas infelizmente a TAP Ela cobra para você mudar de assento Então o sistema coloca você num assento aleatório E se você quiser escolher um outro assento Você paga 40 dólares Uma prática normal hoje em dia Na maioria das linhas aéreas E o assento que eu fui colocado automaticamente É o primeiro imediatamente após o banheiro Então ele tem um pouco de limitação No reclínio da cadeira E durante a noite toda as pessoas podem ficar Batendo e fazendo barulho na porta E batendo na sua cadeira Então eu quero ver Se eu escolho um outro assento longe Do banheiro Porém sem pagar os 40 dólares Vamos ver se funciona Consegui galera Mudei o meu assento Continuo no corredor Ou seja, não vou conseguir fazer vídeo Pela janela do avião Mas pelo menos eu estou longe do banheiro Vou conseguir tirar um cochilo hoje à noite Agora a próxima missão é comer Vamos almoçar porque O voo parte 3h45 se eu não me engano Só chega manhã de manhã em Lisboa E comida de avião a gente sabe Que é aquela coisinha meio básica né A viagem é longa São 8 horas no avião Então tem que comer bem Um bom almoço agora E vai ser de comida mexicana Contamos esse restaurante mexicano aqui no aeroporto Hoje eu estou comendo guacamole e quesadilla Próxima missão Trocar dinheiro A razão que eu estou trocando dinheiro aqui gente É por conta que eu estava Primeiro cheio de moeda norte-americana A maioria dos lugares quando você está no exterior Não aceita moeda Então se você quer se livrar das moedas do país que você está deixando Você tem que deixar as moedas para trás Porque quando você chega no seu país de destino Provavelmente eles não vão aceitar as moedas do país que você trouxe E eu estou sem euro nenhum comigo aqui no bolso Como eu estou chegando na manhã de manhã bem cedo em Lisboa Pelo menos para tomar um café da manhã no aeroporto Aproveitei e já comprei uns euros agora E me livrei de parte dos meus dólares Ah mas antes que eu esqueça gente Cambio em aeroporto geralmente não é muito bom tá Em alguns casos eles até cobram comissão E o spread Ou seja a diferença de uma moeda para outra Entre o que ele está comprando e o que ele está vendendo Geralmente é muito alto Então se você puder evitar trocar dinheiro no aeroporto Evite Próxima missão Meu último café aqui nos Estados Unidos Oh, thank you Agora explicar melhor para vocês a má notícia É que Eri vai seguir viagem sozinha agora Ela vai para Nova York Ela vai embarcar de volta no navio Então se você começou a acompanhar agora aqui os vídeos Eri trabalha comigo no navio Nós somos ambos tripulantes do mesmo cruzeiro E as férias delas acabaram Ela está voltando para o navio Ela vai embarcar em Nova York E eu sigo viagem sozinha Eu vou para Lisboa E we meet again in two months We meet again in two months When I come back on board to the same ship She will still be there I know you guys really like Eri And I know some of you asked for me to interview Eri But she's very shy She doesn't like cameras It's very hard to convince her to be with me here on the video But I hope you guys enjoyed these last few days of us traveling together Ciao Ciao Bye Eri Check-in feito Dinheiro trocado Almocei Tomei café E agora acabei de passar pela segurança Apesar do aeroporto estar bem tranquilo hoje Não deve ter muitos voos nesse horário Mas a segurança aqui nos Estados Unidos Como vocês podem imaginar É bem delicada E eles realmente checam bastante Você tem que colocar a sua mão para cima Dentro daquela máquina E eles escaneiam você completamente Consegue ver até o seu... Como eu estou compartilhando essa viagem pelos stories do Instagram Muita gente já deixou mensagem dizendo que... Tem que mostrar isso, tem que mostrar comida, tem que mostrar o avião, tem que mostrar o atendimento, tem que mostrar o banho Tem que mostrar tudo dentro da viagem Então eu vou fazer o seguinte Essa câmera é um pouco grande Então eu vou tirar o microfone e vou tirar o GorillaPod Para poder levar a câmera na mão e poder mostrar um pouco mais Para você ficar com esse equipamento todo aqui Atrapalha, incomoda as pessoas do lado Então eu vou tentar ser bem discreto para mostrar o máximo possível da viagem Porém, isso quer dizer que o áudio a partir de agora não fique tão bem E a câmera talvez fique um pouco tremida também Sai GorillaPod Sai microfone E agora vamos só com a câmera E agora vamos só com a câmera A viagem começou tudo bem A decolagem foi tramunilando Já estava olhando aqui o entretenimento Filmes que tem para assistir O espaço na propônia é bom Vai dar para editar vídeo Até agora está tudo bem Aproveitando para mostrar para vocês aqui o banheiro Vocês pediram para eu mostrarem tudo, não foi? Então eu vou mostrar Aqui tem espaço Nada de especial no banheiro Só mais um banheiro de avião Ok pessoal, já se foi certinho o terço da viagem Não sei nem se vocês estão conseguindo me ouvir direto Eu tive que colocar minha câmera na mochila Que é o meu horário Aí lá E eu vou dar para vocês Três dicas legais Para quem está fazendo voo de longa duração Para aguentar melhor esse tempo no avião Ajusta o seu horário Então por exemplo Eu já adiantei o meio dos 5 horas A diferença de horário entre Miami e Lisboa Segundo Tente se levantar da cadeira Pelo menos uma ou duas vezes Caminhar um pouco Fazer um colocamento Esticar as pernas Para ajudar na circulação do sangue E terceiro Bele bastante água Mantenha o seu corpo Cuidado e hidratado Com essas três técnicas básicas Você vai ver Que você vai suportar melhor A viagem de adaptaturas E se vocês querem saber exatamente Onde que eu estou Qual o meu momento atual Onde que eu estou no mundo Me segue no Instagram Que lá eu posto atualizações Regulares Tempo real Todos os dias eu estou lá Fazendo stories Atualizando o Insta E estou de volta em Portugal Um dos meus países preferidos No mundo Super animado Para os próximos dias Que eu vou passar aqui Tem alguns business Algumas coisas Que eu tenho que cuidar Visitar a família E vai ter um encontro Do Saindo do Brasil No final de semana Sobre o resto da viagem Foi bem tranquilo Depois do vídeo Que eu falei com vocês Eu editei um pouco de vídeo Por cerca de uma hora E acabei ficando com sono Dormi por menos de duas horas Na viagem Acabei acordando Com o café da manhã Com cerca de duas horas Antes da nossa aterrissagem Eles começaram a servir O café da manhã De um modo geral O serviço da TAP Continua bom Foi tudo muito tranquilo Sem nenhuma surpresa Agora passei pela imigração Também foi super tranquilo O oficial só fez uma pergunta Vai para onde, Gil? Aí eu mencionei para ele Que eu vou daqui de Portugal Eu passo pela França Tunísia, Egito Voltar a viajar Não perguntou mais nada Carimbou o passaporte Agora estou indo em direção A minha mala A fila da imigração estava enorme Demorou um pouco mais Que o normal Ainda que eles tinham Vários oficiais trabalhando Ao mesmo tempo A esteira aqui Já até parou de mover Pelo menos ninguém levou a minha mala Agora vamos tomar café da manhã Olha que loucura Lá em Miami 1h15 da manhã Aqui em Lisboa 6h15 da manhã E eu só dormi 2h Mais 6h15 agora Então acho que vou precisar de muito café hoje Eeeh Lisboa Vim tanto aqui nesse aeroporto Receber amigos Chegando e deixando a Europa Muito legal estar de volta É tão cedo Que o centro de informações turísticas Está fechado ainda Sim Obrigado Ah gente Um detalhe interessante Apesar que a imigração Foi super tranquila Como geralmente é o caso Aqui comigo Eu tinha o itinerário Que eu estou fazendo Com as passagens compradas De saída do país Eu não estou voltando Para o meu país de origem Estou saindo de Portugal Para um outro país Um terceiro país E eu tenho o meu itinerário Eu tenho a passagem comprada Estava no bolso Com a reserva de hotel E tinha algum dinheiro em SPC Além de um cartão internacional Então caso Eles quisessem investigar um pouco mais E pedir mais informações Eu estava totalmente coberto Mas não foi o caso O aeroporto de Lisboa Ele é bem compacto e funcional O problema é que Lisboa em si Cresceu muito como um destino turístico De gente vindo de outros países europeus Do Brasil Por uma série de razões Que eu vou mostrar um pouco para vocês Nos próximos dias Conforme eu saiba passear na cidade Com isso O aeroporto ficou pequeno O aeroporto já não comporta mais Todos esses voos internacionais Eles até construíram um segundo terminal Anos atrás Um edifício mais simples Onde muitas linhas aéreas Budget Airlines Foram mudadas para lá Mas ainda assim O terminal principal aqui Não comporta mais esse movimento todo Ainda assim o terminal tem todos os serviços Básicos que você espera De um terminal internacional E tem uma conexão com o metrô É bem fácil É só descer no subsolo E em poucos minutos Você já está no centro da cidade O centro de informações turísticas abriu Já estou pegando um mapinha aqui Outra coisa que o aeroporto tem de legal É internet super rápida Muito simples o cadastro Me levou mais de 10 segundos Ilimitável Uma das melhores internets de aeroporto Que eu já experimentei E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal